Eu não vou escalar porque eu posso cometer injustiça, mas eu posso dizer assim, goleiro na minha geração, Lurinha e Salvino, lateral direito, Alexandre, Everaldo Galo e João Carlos, lateral esquerdo, PC, Bezerra, PC e Bezerra, é o Paulo César, é o teu E o Alves, né? Meia direita, Jacinto, Josué, Assis Paraíba, Adilto, o Escle, ponto direito, Hamilton Rocha, Gilson, Catinha, Marciano, Jorge Vera, vixi Centravante Desculpa aí, viu rapaziada, porque você não vai me dar o cachê e não... É, só não falou azaga o homem, só não falou da azaga Vazila, Milton Silva, Djalma Negão Agil Agil, foi um tratado que morou comigo na minha casa Foi? Foi Ele teve um problema no Ceará, que não queria renovar o contrato dele, né? Ele teve que mandar a família pra Natal, o que foi dele na época era de Natal E eu disse, não Agil, ele tinha que cumprir o contrato dele em três meses Aí ele teve a felicidade que o Zé Mário foi ser treinador do Ceará Hum, Zé Mário O Zé Mário tinha jogado com ele no Vasco, né? Aí, graças a Deus, deu moral pro Negão Negão sabia jogar, né? Assinou o contrato do Ceará e foi, voltou Bom zagueiro o Ceará, o estado do Ceará teve, né Elvis? Teve excelente zagueiro Você falou aí de nomes aí, cara Djalma, Agil, Pedro Basílio Falam que o Pedro Basílio, assim, jogava como zagueiro, mas podia jogar como um jogador em meio de campo Aliás, o Pedro, ali atrás ele jogava em todas as quatro, né? Às vezes ele dizia assim, eu faço até um volante, não, um volante não que vai trocar muito pra trás Aliás, na verdade